Eu acho que ele é, primeiro, ele é um extremista, basta ver as coisas que ele fala, né? Um discurso muito radical pela direita, inclusive falando contra o que ele chama de comunistas e coisas que tais, né? Aquela história de ver comunista em tudo quanto é lugar, embaixo da cama, em cima do lustre, atrás da cortina, né? Essa baboseira que muita gente da extrema-direita fala, né? Qualquer um que não estiver na extrema-direita pra ele já vira comunista. Então, é uma baboseira, mas que há quem leve esse tipo de baboseira a sério, ele vai por aí. E esse discurso muito raivoso de desqualificação completa de qualquer adversário, né? Que é uma forma que extremistas, tipicamente, fazem de tornar o outro adversário, alguém, inclusive, ilegítimo. E essa é uma amostra, né? É uma coisa que nos permite identificar quem é ou não é extremista numa determinada discussão. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O Marçal caminha por aí. Agora, é um extremista muito menos consistente? Não, veja, não que o Bolsonaro seja lá alguma figura muito consistente do ponto de vista das suas ideias, né? Ele tem lá certas coisas que ele repete quase que cansativamente, né? Nauseabundamente, né? O Bolsonaro repete algumas coisas, sempre as mesmas. Mas, se olha a trajetória, um sujeito que vem falando dessas coisas já vinha, né? Antes mesmo de ser eleito, há quase 30 anos. Ou há 30 anos, se a gente considerar os dois anos que ele passou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, veja, foi construindo ali, de alguma forma, um certo perfil ideológico claro. O Marçal não tem essa mesma trajetória, né? Tem essa trajetória de coach, é um cara muito mais jovem, inclusive, que o próprio Bolsonaro. Entrou na política mais recentemente. E repete vários desses chavões que outros da extrema-direita também repetem. Mas não parece ter, junto consigo, uma certa massa crítica de outras figuras da extrema-direita que pudessem lhe dar algum estofo. O Bolsonaro tinha lá o subsofista da Virgínia, né? O Olavo de Carvalho e os seus discípulos dando algum tipo ali de amparo ideológico. Uma série de pessoas ligadas a outros movimentos de extrema-direita. Militares extremistas também estavam ali dando apoio. E o Marçal parece que é banda de um homem só, né? Parece que é só ele falando esse tipo de coisa. Então, é difícil afirmar que ele possa ser propriamente alguém com capacidade de trazer um ideário da extrema-direita de maneira mais concreta.